Oi gente, estou na rua de novo, Ruas Lontrinas, parei na frente de uma pracinha simpática pra fazer a introdução desse vídeo. Eu adorei que vocês gostaram dessa ideia de fazer TV Botês pelas ruas então hoje eu vou na Boots, fazer um tour pela Boots. As pessoas passam, ficam olhando muito acho que eu sou uma completa louca, porque eu estou filmando minha cara aqui na frente da pracinha simpática eu quis dizer da Boots, a farmácia mais legal de todos os tempos. Eu amo a Boots e eu sei que vocês amam também acho que todo mundo que já veio pra Londres já entrou numa Boots e quem, mesmo quem nunca veio, cobiça esse momento eu escolhi ir na Oxford Street, perto da estação de Bond Street, porque é uma das grandonas que tem a parte de baixo, é só marca internacional legal, parece uma loja de departamento mesmo e aí tem muita opção de marca, muita opção de produto, é sempre assim, sabe, tem tudo na prateleira porque tem algumas Boots que não são tão boas, as menorzinhas, que você vai meio caída assim mas essa aí é mara. Então eu vou, vamos ver se dá certo, tomara que dê certo eu filmar e eu não leve bronca e aquela coisa toda. Então vamos lá para a Boots Aqui é a parte de baixo e tem todas as marcas ricas parece uma loja de departamento, essa parte de baixo aí aqui tem a linha pra ver da Boots E aí tem uns estandes bem grandes também de marca que a gente ama Tipo Bad Meals, Benefit, Mesh Box E aí tem todas as marcas de farmácia mesmo Um monte de Maybelline, essa marca é bem legal Aliás, falaram que eles têm batom líquido Existem essas paletas de sombra que tem um preço muito, amigo Essa é uma dessas marcas boas de comprar quando vem aqui porque não é tão conhecida, né? Olha as cores de S Aí aqui tem mais um monte Essa aqui também, essa tem um corretivo que eu comprei, que eu já mostrei num vídeo Também tem um preço bem bratex Tem gordoar, um monte de coisa E aí, olha só Fartura, né? Aquela fartura de farmácia Descendo pra parte onde tem mais coisa Eu já levei uma bronca, então não vou poder abusar Tá bom pra vocês de protetor e autobronzeador? Aqui tem uma parte com várias kits Miniaturas Parece bem legal Amo Só cancelar Eles têm umas embalagens muito, muito ilegais E os nomes engraçados e os produtos são ótimos Essa é uma marca que também é bem legal Um spa que é em Covent Garden Tudo meio de banho, assim, meuzinho Bikini body E Bird's Beef Um monte É tudo um monte, né? Os três é o match Mara Vale muito a pena comprar também São muito bons Sempre uma das minhas sessões favoritas Livais de todos os tipos e sabores Um monte de hidratantes corporais Montes, 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 montes E aqui tem aqueles produtos maras de cabelo que a gente ama O Lee Tem Tonizana E John Freda Humberto e Giannini Várias marcas são exclusivas da Boots Minha tinta pra quem quer pintar o cabelo de colorido Doce Aqui Algo Pidões gigantes Bem do que eu gosto E acho que vamos terminar aqui nessa sessão de pincéis Os pincéis da Real Techniques que eu adoro Aqui tem esses novos que são muito lindos, olha Aqui não falta opção, gente Tem pra todos os gostos E agora eu tô indo pro caixa comprar meus dois itens Um creme pra pele que tá coçando tipo de secura E um pincel não resistido Tá muito lindo esse novo Real Techniques aqui É a linha mais premium Aí eu vou aqui no caixa de pagar mesmo Normal tem o caixa vá e faça você mesma Mas sei lá, vem aqui Sucesso Comprei, gravei Não sei se vai ficar muita loucura Eu vou sair gravando Eu que acho que se eu for gravando eu Eles não podem reclamar, né Depois eu vou quando eu tiver lá fora Eu conto da bronca que eu levei Fingi que eu tô no FaceTime com a minha mãe Ninguém pode falar nada Se você tá no FaceTime com a sua mãe, né Então eu tô saindo aqui na parte rica Outra razão pra amar essa Então esse é o trajeto Você vem na Boots e daí você vem aqui e compra um Ben's Cookies E alegra seu dia Bom, gente, foi uma aventura Espero que tenha ficado bom Eu tava lá já filmando com um pouco de medo de levar bronca Daí veio um cara tipo Você sabe que não pode filmar nem tirar fotos, né Deu assim Nossa, mas isso me deixa muito surpresa em tempos de social media Como a gente vai fazer rede social e taguear a Boots se não pode tirar foto? Me fiz de me perdida e tipo saí correndo e fui pro outro lado Mas aí acho que a parte de baixo tinha menos pessoas xarope e aí deu mais certo Mas então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aventura aqui na Boots E nos vemos no próximo vídeo Tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí